Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e também para você compartilhar esse vídeo no Facebook. Então vamos aos ingredientes. Farinha de trigo o suficiente para desgrudar das mãos, uma colher de sal, uma colher de açúcar, uma xícara de óleo, uma xícara de leite morno, uma xícara de água morna, 30 gramas de fermento fresco para pão, um ovo batido em temperatura ambiente. E agora o modo de preparo. Bata o ovo em um prato fundo com o garfo e reserve. Misture em uma tigela a água, o leite, o óleo, o açúcar e o sal. Acrescente o fermento esfarelado e misture bem até dissolvê-lo. Depois acrescente o ovo batido e a farinha aos poucos. Misturando sempre até obter uma massa que desgrude das mãos. É importante colocar a farinha aos poucos. Tão logo desgrude das mãos. Pare de acrescentar a farinha. Modele o salgado de sua preferência e deixe crescer. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Pode pincelar os salgados com gema peneirada dissolvida com um pouco de água. Como congelar? Em uma assadeira tabuleiro forrado com papel manteiga, disponha o salgadinho separadamente. Não os amontoe. Cubra com papel filme e coloque no freezer para congelar. Quando estiverem praticamente congelados, retire-os da assadeira e coloque-os em saquinhos próprios para alimentos. Retire o máximo de ar de dentro dos saquinhos. Feche-os e torne a levá-los para o freezer. Com esse procedimento, os salgados, salgadinhos, docinhos, não gruda um nos outros. Para descongelar, descongele naturalmente para um melhor resultado. Não coloque no forno micro-ondas para forçar o descongelamento. Não abra a embalagem. Só abra depois de totalmente descongelados. Se for utilizado no dia seguinte, retire do freezer na noite anterior e coloque na geladinha. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar doces como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Ou digitar aí no seu navegador, bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível, eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!